Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Pois bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciei na semana, iniciando os treinos, depois da minha última luta. Todo mundo sabe aí, quebrei dois dedos do pé, dois dedinhos, né? Então foi meio complicado, mas de volta agora, ainda não está 100%. Mas, pô, acho que vai dar para treinar aí, 80%, 90%, né? E é isso, bora lá, dia abençoado, vida abençoada, agradeço a Deus sempre. E é isso, galera. Chama. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele vai vir, está muito fácil para ele aqui, olha. Olha, um, dois, ele vai vir. Eu volto, mas se você achar aqui, será que ele vai jogar esse direto? Um, dois, será que vai jogar? Jogou, não dá tempo de sair, então eu tenho que dar na minha mente que ele vai jogar esse direto Se ele não jogar, pode ver nas minhas mudas, eu faço isso, não joga Tô esperto, de novo, tô aqui, aí ele jogou, já vou pegar Então vamos fazer só essa, sempre pegando Mas enfim, deixe a opinião de vocês nos comentários abaixo Por gentileza, se inscreva no canal, deixe um like que ajuda bastante galera Um forte abraço e até mais